E nós vamos para as ruas da cidade agora, onde está ao vivo o Israel Espíndola. E o Israel tem mais informações pra gente sobre a previsão do tempo. Israel Espíndola, ontem estava, parece que estava mais frio que hoje, né? Como que está aí neste momento nas ruas de Três Lagoas? Bom dia pra você! Bom dia, Ana! Bom dia a todos! Pra alegria de quem não gosta do frio, essa massa de ar polar foi embora e a partir de hoje a elevação é gradativa, né? Então, 10 graus neste momento, a sensação térmica aí não está tão frio quanto na segunda e na terça-feira, que realmente estava congelante aqui fora. Então, assim, a partir de agora, essa massa de ar polar sai, né? Deixa a costa leste, Mato Grosso do Sul, e as temperaturas começam a ter uma elevação gradativa. Hoje, a previsão do tempo é de um céu limpo, né? Poucas nuvens, inclusive. Não há previsão de chuva. E a partir de hoje, Ana, também, começa a ficar bem acentuado a amplitude térmica. O que é essa amplitude térmica? Noites frias e o dia bem quente. Então, as manhãs continuam sendo bastante frias, mas não é aquele frio rigoroso, né? A mínima para amanhã, inclusive, já é de 16 graus, bem mais aceitável do que 5 graus, como estava ontem aqui em Três Lagoas. 16 graus e a máxima já chega a 32, 33 graus. Nessa madrugada, a mínima foi de 9 graus e a máxima para hoje é de 28 graus, viu, Ana? Agora fica o alerta, Ana, para a umidade relativa do ar, que está muito abaixo por conta aí dessa escassez de chuva. Não chove em Três Lagoas, uma chuva considerada. E, com isso, a umidade relativa do ar fica bem abaixo do recomendado. Inclusive, na última sexta-feira, né, chegou a nível, assim, de deserto, 14%. E eu estive conversando até com o pessoal da Defesa Civil sobre este alerta, né, da umidade relativa do ar, que está muito abaixo. Então, fica aí a orientação para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, para que possam ingerir bastante água, suco, isotônico. E fica o alerta para os nossos idosos e também para as crianças. Porque neste tempo de frio, Ana, as pessoas acabam esquecendo, né, de tomar água. Toma um chazinho, o cafezinho quente, mas a água que é bom acaba esquecendo. E a hidratação, se dá realmente, é com água, viu, Ana? Volto com você aí. Tá certo, Isael. Muito obrigada pelas informações. Isael Espíndola trazendo mais detalhes da previsão do tempo, conforme Isael Espíndola disse, né? O calor vai voltando aos poucos aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. As temperaturas voltam a subir, começa a elevar a partir desta quarta-feira, mas ainda está friozinho, viu, gente? Quem está em casa ainda, quem não saiu para trabalhar, pode levar o casaco, a blusa, porque está frio. Ao longo do dia, a temperatura vai subindo, né? Mas agora, nesse comecinho de manhã, está bem friozinho aqui em Três Lagoas. Seis e quarenta e cinco, pois é, gente, falando sobre esse assunto aí, sobre a umidade relativa do ar, o tempo seco, o ar frio e nada de chuva, com isso alerta para os baixos níveis da umidade relativa do ar e os cuidados com a saúde devem ser redobrados aí nesse período. Na semana em que as temperaturas foram baixas, os três lagoenses precisaram tirar do guarda-roupa os agasalhos para se proteger do frio intenso. Mas devem ficar atentos ao baixo nível de umidade relativa do ar, que pode trazer complicações à saúde. Sem chuva, o resultado é um só. A umidade relativa do ar está muito baixa em Três Lagoas, né? Dia 19, nós chegamos aí ao extremo de 14%, né? Isso já é uma das mais baixas do Brasil, se não for a mais baixa do Brasil. E aí a gente está aí orientando também alguns cuidados, mas incide diretamente na saúde das pessoas, né? E nesta semana a umidade relativa do ar chegou a índice alarmante comparado até mesmo a um deserto, apenas 14%. E a escassez de chuva faz agravar ainda mais essa situação aqui na Costa Leste. A situação não se agravou mais por conta que choveu em outras regiões do estado, amenizando o problema. Para você ter uma ideia, é o deserto do Saara, né? Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, essa semana nós tivemos, semana passada, nós tivemos chuva, né? Choveu em Ponta Porã, choveu em Naviraí, choveu em algumas regiões ali da Grande Dourados, melhorou um pouco a umidade do ar no estado. Porém, aqui não choveu e nós não temos também previsão de chuva. Lembrando, né, que as previsões mostram que ainda teremos essa semana uma umidade relativa do ar muito baixa. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Entretanto, em algumas épocas do ano, como o inverno, ela tem de cair, inclusive abaixo de 30%. Em Mato Grosso do Sul, a Costa Leste é a mais prejudicada e as pessoas devem estar atentas ao ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. É, cuidados básicos e simples, né, que as pessoas usem, no caso, uma vasilha com água, né, ou uma toalha molhada. Isso vai ajudar bastante na questão da umidade relativa do ar. Ou as pessoas que têm aí um umidificador, vaporizador, ajuda muito, né, porque dá ressecamento do nariz. Tem pessoas, assim, que até chega a sangrar o nariz, né. Eu mesmo passei dois dias com a narina ardendo muito. O que que é? Consequência da baixa umidade relativa do ar. Atenção toda especial aos idosos e crianças, né, tomar alguns cuidados, por exemplo, aqui nós estamos aqui em exposição ao sol. Esse horário não é um horário bom para estar fazendo atividades físicas, né, e não ficar muito tempo também em ambientes internos que tenha ar-condicionado, né. E aí, dar essa atenção especial aos idosos, né, e às crianças para que eles não venham a sofrer aí devido a esse extremo da umidade relativa do ar que está acontecendo, tendo baixa umidade relativa do ar que está acontecendo em Traslagoas. De acordo com a meteorologista da Imaçu, não há previsão de chuva para a nossa região. As previsões para os próximos dias é que o tempo siga firme, com tempo estável e sem probabilidade de chuvas. E as temperaturas entram em gradativa elevação. E aí E aí